Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra, a sua professora do terceiro ano, meus amores. Já sabemos que nós iniciamos esse ano leitivo, certo? Com toda vontade de aprender, com toda vontade de estarmos ali para que possamos aprender juntos, tá certo? A Tia Alessandra vai estar com vocês durante esse ano e espero que vocês estejam aí muito bem dedicados. A Tia Alessandra está aqui pronta para te ajudar, tá certo? Para que possa aprender juntamente com vocês, tá certo? Te levar a esse maravilhoso mundo de conhecimentos que você vai ter durante todo esse ano leitivo. Meus amores, nós vamos fazer uma parceria, uma parceria de sucesso. Com certeza o nosso sucesso será garantido. Você aí estudando, se esforçando e a Tia Alessandra também está aqui disposta a te ajudar no que for preciso. A Tia Alessandra está aqui para te apoiar e te encorajar a cada dia mais para que você possa sempre aprender algo novo. Hoje, meus amores, nós vamos aprender a disciplina muito interessante, que é a disciplina de ciências. Nós vamos aprender um maravilhoso, tá certo? Um maravilhoso conteúdo hoje. Nossa disciplina de ciências. A Tia Alessandra vai apresentar aqui, como a gente já falou, o nosso primeiro conteúdo do ano. O nosso primeiro conteúdo do ano, gente, é bem interessante. Assim como todos os assuntos que nós vamos tratar. Com certeza que vocês vão gostar muito. E o nosso assunto de hoje será sobre o universo. Olha que assunto interessante. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o maravilhoso universo no qual estamos inseridos. E esse assunto você pode encontrar lá no seu livro, na página 7 até a página 9. Então, no seu livro de ciências, da página 7 até a página 9, você irá encontrar esse assunto sobre o universo. Então, vamos lá. Gente, segundo algumas teorias, acredita-se que o universo foi criado a partir de uma grande explosão. Conhecida como Big Ben ou Grande Extensão, cerca de 5 bilhões de anos atrás. Os astrônomos acreditam que o universo está se expandindo, que todos os pontos que estão ficando mais distantes uns dos outros à medida que o tempo passa. Então, diz o seguinte, eles acham o seguinte, que não é que as estrelas e galáxias vão ficando maiores. Na verdade, o espaço entre todos os objetos é que está se expandindo com o tempo. Então, os astrônomos, eles creem nessa ideia, né? Eles creem nessa teoria. Alguns cristãos, eles acreditam, pessoal, na teoria certa do criacionismo. Em que Deus, ele criou todo o universo e nós devemos respeitar, tá certo? A todos eles, crendo aquilo em que nós podemos, tá certo, em que a nossa fé, de acordo também com aquilo que nós aprendemos também na ciência, tá certo? O nosso planeta é um dos vários que fazem parte do sistema solar. Observem, pessoal, o nosso sistema solar, como ele é magnífico, como ele é bonito. É claro que lá, no nosso sistema solar, você não irá identificar essas linhazinhas que tem aí nesse desenho. Aí está essas linhas para que nós possamos entender. Mas é mais ou menos dessa forma que está o nosso universo. Esse daí é o nosso sistema solar. O sistema solar, por sua vez, é um dos vários sistemas que formam a nossa galáxia, a Via Láxia. A nossa galáxia, ela é chamada de Via Láxia. A Via Láxia é uma das galáxias que formam um aglomerado de galáxias chamado grupo local. Olha, gente, a diversidade de coisas que existem no nosso universo. Então, nós temos o grupo local, temos a Via Láxia, temos o nosso sistema solar, temos os planetas. Então, olha como vai ser interessante, durante todo esse ano, descobrir um pouco mais sobre o nosso universo. Saber da existência de alguns planetas. Conhecer um pouco mais, além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. O grupo local é um aglomerado de galáxias que faz parte do hipercúmulo local, que é um grupo local formado por um conjunto maior de galáxias. Então, olha, você pode observar aí a quantidade de coisas que existem no nosso universo. Que lindo, que belo é o nosso universo. O universo, portanto, é formado por esses grupos de galáxias e por espaços vazios, onde praticamente não se detectam matéria. Então, nós temos locais onde existem grandes números de planetas, de matéria. E existem locais onde existem espaços vazios que não se detectam matéria de forma alguma. onde não se detectam matéria em alguns locais. Observe aí a história de Marcos Ponte. Tia Alessandra, quem é Marcos Ponte? Vamos conhecer um pouquinho da história sobre ele. Quando criança, Marcos Ponte, nascido em Bauru, no interior de São Paulo. Ele passava horas olhando o céu e pensando em ser piloto e jato. Já pensou? O Marcos Ponte era uma criança igual a você. Porque, em horas vagas, ele gostava de ficar observando o céu e já pensando na possibilidade de ser piloto e jato. E será que ele desistiu desse sonho? Não, ele não desistiu desse sonho. Ele estudou, ele se esforçou e ele foi atrás dos seus objetivos. É por isso que sempre a Tia Alessandra vai falar pra vocês que você que tem um sonho, você tem que buscar e ir atrás e estudar. E com o estudo pessoal, você pode adquirir também a concretização dos seus sonhos. Então, na Força Aérea Brasileira, ele descobriu a profissão de astronauta. Partiu de Paul Nelson, nos Estados Unidos. E entrou para um programa especial da NASA. Olha que depois de fazer cursos e treinamentos, ele recebeu sua primeira missão, em março de 2006. A bordo do foguete russo Solun TMA-8, ele viajou para a Estação Espacial Internacional, onde ele ficou oito dias fazendo experimentos para a Agência Especial Espacial Brasileira. Olha só pessoal, ele estudou, fez os cursos, fez treinamentos, se dedicou e conseguiu atingir os seus objetivos. Então, se você tem um sonho, se você quer fazer algo na sua vida, então você tem que insistir. Você também tem que estudar. Olha como o estudo é importante para a vida das pessoas. Você estuda e você chega lá. Agora, meus amores, vamos às nossas atividades do nosso livro de ciência. Como a Alexandra falou com vocês, nós iremos estudar e também vamos aplicar aquilo que nós aprendemos através do nosso conhecimento, através da nossa prática. Então, vamos lá. Na página 6. Pessoal, já na página 6, nós temos um texto aí que você irá completar de acordo com os seus dados pessoais. Tá certo? Esse primeiro momento é um momento que nós vamos conhecer um pouco mais sobre você. Então, você vai escrever aí dados pessoais seus. O seu nome, a sua rua, onde fica o seu bairro, qual é o mês que você nasceu, quantos anos você tem, Então, tem todo um texto que, ao responder, você estará falando um pouco mais sobre você. Tá certo? E quando nós estivermos na nossa aulinha presencial, aqueles que estiverem vão falar um pouquinho para os seus colegas. Eu te acerro. Ah, tia Alexandra, mas eu estou só na minha aula online. Mas não se preocupe, porque no decorrer do ano nós vamos conhecer mais sobre vocês. Porque ciências também é um livro, pessoal. É o estudo do universo e o estudo também sobre a sua pessoa, sobre o seu corpo, sobre o seu desenvolvimento. E nós vamos aprender um pouco mais, além do seu aspecto físico, nós vamos conhecer também um pouquinho mais sobre a sua personalidade, conhecer mais sobre os seus gostos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Diz, Alexandra, mas por que foi importante nós sabermos também mais sobre os nossos colegas? Porque assim nós iremos desenvolver um bom ambiente, tá certo? Escolar. Nós vamos ser mais conhecedores, até mesmo de nós mesmos. Nós vamos nos entender e vamos entender o nosso colega. Vamos lá. Acabou de responder todos os dados que você tem lá na sua página 6. Agora nós vamos lá para a página 10. E a partir da página 10, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre o nosso assunto que nós estudamos hoje. Tá certo? Iremos lá para a nossa página 10, no livro de ciências. E aí sim, nós vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos. Vamos lá? Na primeira questão, você irá ler e responder completando as frases corretamente. Então vamos lá, atentos às perguntas. No item A, o sistema solar é um dos vários sistemas que formam a nossa galáxia. Aí ele quer que você escreva aí o nome da nossa galáxia. A Tia Alessandra explicou aqui. Ai, Tia Alessandra, eu estou com dúvida um pouquinho. Eu vou dar mais uma lida no meu livro. Muito bem. Pode fazer isso também. Leia novamente. Ai, Tia Alessandra, eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Assista novamente o nosso, os nossos slides. Tire as suas dúvidas. Leia também através do seu livro. Quanto mais você vai lendo, mais conhecimento você vai adquirindo. Ai lá no item B. A Via Láxia é uma das galáxias que formam um, você completa, que ele é chamado, também vai completando, de acordo com o que está no seu livro, aí nas páginas, nas páginas que nós estudamos. No item C, o grupo local é um aglomerado de galáxias que faz parte do que, pessoal? Aí você escreve de que esse grupo local, ele faz parte. Já no item B, o universo, segundo os cientistas, ele foi criado a partir de quê? Segundo os cientistas, Tia Alessandra, ele foi formado a partir desse aqui. Isso, a Tia Alessandra pensou que a Tia Alessandra ia dizer a resposta, não é? Não, 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 não. A Tia Alessandra quer que você, ó, faça aí, porque a Tia Alessandra sabe que você é capaz. Na segunda questão, escreva o nome do que está sendo solicitado. No item A, você irá escrever o nome da nossa galáxia, conforme a Tia Alessandra já orientou pra vocês. No item B, a Tia Alessandra quer que vocês escrevam aí o sistema da nossa galáxia. O nome do sistema que a gente tem aqui na nossa galáxia. E no item C, bem mais simples, eu tenho certeza que é só. Vocês, ó, não vão errar de jeito nenhum. Qual o nome do planeta onde vivemos? Já na terceira questão, faça a relação entre as colunas. No item A, o grupo local. No item B, via laço. No item C, sistema solar. No item B, a terra. E no item E, supercúmulo local. Ao lado, você tem algumas características. Então, você vai associar a essas características, a esses nomes que a Tia Alessandra falou pra vocês. Então, se essas características estiverem relacionadas ao grupo local, você escreve aí o item A. E se estiver relacionado à via laça, o item B. E assim por diante. Vamos à quarta questão. Na quarta questão, você vai escrever de que é formado atualmente o universo. Então, dá uma liga lá no seu livro e você vai encontrar de que é formado atualmente o universo. Aí você vai escrever aí na quarta questão, ok? Bem no finalzinho, gente, tem o seguinte. Nós temos uma construção de uma experiência. Então, essa experiência, tá certo? Quem estiver nas nossas aulas presenciais, estará fazendo conosco. Ai, Tia Alessandra, mas eu não estou na aula presencial. Você pode fazer aí na sua casa. A Tia Alessandra vai explicar passo a passo pra você. Você vai pegar uma bexiga, um primeiro passo. Pegar uma bexiga, uma caneta e fazer os pontinhos ao lado da bexiga. Você vai marcando esses pontinhos. Depois, conforme o nosso primeiro desenho, você vai enchendo a bexiga devagar. Observe o que está acontecendo com os pontos. Depois, você vai encher mais um pouquinho, conforme a nossa segunda imagem. Então, você observando aí essas duas imagens, vocês podem observar que os pontos do primeiro balão, do segundo balão, ficaram mais longe do que o primeiro balão. Esses pontos estão representando a Via Láctea. Isso quer dizer, em relação às distâncias das galáxias, que conforme os astrônomos, eles estão acreditando que o que está acontecendo com esse balão é o que está acontecendo com o universo. E o universo está se expandindo. Então, com essa expansão, eles estão ficando mais longe um do outro. Olha que experiência interessante. Agora, meus amores, foi muito bom estarmos aqui, partilhando desse nosso conhecimento. Foi muito bom estarmos aqui para aprendermos um pouco mais. Vai ser só isso aí, Alessandra? Não, gente, esse aqui foi só o começo de muitas coisas que nós vamos aprender juntos. Então, meus amores, até a próxima aula. Um grande beijo, um abraço especial. A Tia Alessandra vai estar aqui. Até a próxima aula, esperando vocês. Não percam nenhuma das nossas aulas, nenhuma das nossas videoaulas. Com certeza, você irá aprender e com certeza você vai conseguir todos os seus objetivos. Beijão, meus amores. Tchau.